E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. E neste vídeo aqui e em mais três vídeos que já estão no ar aí no canal, eu trago pra vocês novidades de Páscoa comentando algumas surpresas dos ovos neste ano de 2019. Então já aproveita, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho também e fique por dentro dos outros vídeos que eu trago aqui pra vocês. Nessa segunda parte aqui do nosso especial de Páscoa eu apresento pra vocês algumas surpresas dos ovos das lojas americanas com Ben 10, também Trolls e Shopkins. O ovo do Ben 10 traz aí essa maleta personalizada que você consegue levar aí suas coisas para qualquer lugar, uma maleta bem irada aí que eu ainda vou mostrar pra vocês aqui no canal. E nos outros dois ovos temos aí o tema de Shopkins que serve aí como uma espécie de porta-joias ou também se você tiver os Shopkins menorzinhos, você consegue guardá-los dentro deste porta-treco. E falando em objetos, o ovo também dos Trolls serve como porta-treco, você gira aí o cabelinho e guarda as suas coisas lá dentro. Lembrando aí pra vocês que algumas semanas depois da Páscoa vamos ter um review aqui no canal com todas essas figuras do especial das lojas americanas e aproveitando aí pra agradecer o meu amigo Ale Silva que desenhou essas surpresas e que me presenteou com elas me ajudando a poder mostrar pra vocês todos os detalhes. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, também se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Se você gosta da Esfera Toy, compartilha os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 5 mil inscritos. Aproveita e também me segue lá no Instagram. Tudo o que você vê aqui no canal você também vê lá só que em forma de foto. E usa a nossa tag Esfera Toy. Quando você usa a nossa tag você conhece outras pessoas que também gostam de toys e fotografia de toys, de ovos de Páscoa e de colecionar toys. E curta a nossa página É Esfera Toy também no Facebook. Valeu pessoal e até a próxima. Tchau, tchau.